Oi gente, oi oi, bom dia na paz do Senhor, aqui o Arley falando, pra quem não me conhece, sou proprietário dos lacinhos da Teté, vim trazer mais uma dica especial pra vocês, gente, olha esse laço, esse laço eu vi no canal da nossa querida Lili Pecle, mundo das princesas, tia Lili, raposinha, olha aqui, gente, ficou muito lindo, laço amor, olha que lindo ficou esse laço, com essa base maravilhosa, biquinho de pato, dá pra usar na tiarinha também, dá pra fazer a opção dois em um, e eu vim trazer pra vocês a forma que eu faço esse laço, na verdade, né, coisa boa é pra ser copiada, e eu vim copiar dela porque é benção pura, sem mistura, eu amo o canal da Lili, sou muito admirador dela. Se não der pra cantar, não canta, se não der pra orar, não ore, se não der pra andar, se arrasta, só não para de respirar, o exército precisa de você, e eu não vou deixar você morrer, daqui a pouco a gente vai voltar pra casa. Glória a Deus! Pra fazer esse laço, deixa eu pegar aqui a minha fita métrica, pra me passar a medida pra vocês, as minhas fitas já estão seladas, estão unidas, olha aqui, fita número 9, ok? Tô usando essa fita linda da arte, fitas, eu não esqueci o nome dessa fita, não sei se é a lurex, né? Eu esqueço o nome desses negócios aqui, gente, mas é essa fita aqui, ó, ok? Ó, o tom 1, beleza Brasil! E estou usando fita de gorgurão lisa, tô usando da Progresso, ok? Essa branca. Olha, fita número 9, vamos usar 4 pedaços para o laço com 35 centímetros, tá aqui os meus 4 pedaços, e para a base nós vamos usar 3 pedacinhos também da fita número 9, ok? 3 pedaços com, olha aqui, 26 centímetros, deixa eu pegar direitinho, pra vocês verem aqui, 3 pedaços com 26 centímetros para a nossa base, está aqui também os 3 pedacinhos, ok Brasil? Deixa eu colocar eles pra lá, da base, que agora a gente vai fazer o laço. O que que nós vamos fazer, gente? Olha, nós vamos pegar, ó, ponta com ponta, vamos dobrar ao meio, não marque a fita aqui, ok? Só segura bem, firma ela aqui, e nós vamos marcar, preste atenção nisso aqui, dessa ponta para baixo aqui, descendo, nós vamos colocar 4 centímetros, olha lá, viu, da pontinha, vamos marcar 4 centímetros e meio, vou colocar um alfinete aqui, ó, 4 centímetros e meio vai dar aqui, de baixo para cima, pode colocar ali em todas as fitas, aliás, gente, de cima para baixo, hoje eu tô todo embananado, falando errado aqui, viu? Marquei no rumo dos 4 centímetros e meio, e do outro lado nós vamos colocar o alfinete de baixo para cima, no rumo dos 4 centímetros e meio, tá aqui, vamos colocar de baixo para cima, deixa eu ver se eu vou acertar, olha, no rumo dos 4 centímetros e meio, viu, tá aqui, de baixo para cima, o que que nós vamos fazer? Olha, agora que tá assim, nós podemos abrir a fita, que o alfinete vai ficar onde eu quero, viu? Olha isso, Brasil, só aqui que ele não pegou a fita de cima, mas é só a gente vir e acertar aqui direitinho, aí a gente pega o alfinete e termina de encaixar ele aqui, ok? Olha, vai ficar assim, com a outra fita a gente vai fazer da mesma forma, vamos pegar ponta com ponta, vou trazer aqui no meio, ajeite bem as fitas, gente, olha, e vamos marcar também 4 centímetros e meio, olha, agora, ao contrário, ok? Nós vamos marcar com o alfinete, agora do lado esquerdo por cima, os 4 centímetros e meio daqui, nós vamos pegar aqui, ó, 4 centímetros e meio, vamos marcar com o alfinete, não, gente, daqui não, tô marcando errado, é aqui, 4 centímetros e meio vai dar aqui, vamos começar por cima desse lado e do outro lado nós vamos começar por baixo, marcando por baixo, ok? Ó, 4 centímetros e meio, certo, Brasil? Agora vamos abrir as fitas de novo, olha, a gente abre assim e vem e ajeita o alfinete, termina de enfiar as pontinhas nas fitas. Meu pai tá ali conversando mais alto que não sei o que. Olha, vai ficar assim, certo? Deixa eu ajeitar aqui porque do jeito que eu coloquei aqui, deu uma barriguinha na fita ali. Pronto. Olha, gente, ficou assim. O que nós vamos fazer agora? Agora, nós vamos começar fazendo o seguinte, olha, vamos pegar essa fita aqui com o alfinete que tá pra cima e vamos fazer isso, olha, viro para o lado branco e vamos pegar essa ponta aqui, ó, jogando o lado jeans para cima, para o lado direito e vamos colocar nessa posição aqui, ok? Fazendo isso, olha, pego essa fita aqui, dobro para baixo, centralizo ela aqui no meio, tá vendo aqui? Olha, dobro para baixo no rumo do alfinete aqui, ó, dobrei para baixo. Aqui também agora dobro a fita branca para baixo no rumo do alfinete para que fique centralizado aqui ao meio, ok? Vamos pegar essa ponta branca, vamos trazer aqui por cima, olha, e aqui bem na pontinha da fita branca. Essa outra ponta vamos trazê-la por baixo, ok? Vai ficar assim. Deixa eu tirar esses alfinetes aqui. Agora eu vou colocar aqui um biquinho de pato para segurar, coloco para segurar bem. Gente, nós vamos usar esse lado aqui, olha isso. Nós temos aqui o lado esquerdo pronto. Agora vamos fazer o seguinte, vamos virar para o lado branco, a outra peça. Vamos trazer, olha, esse lado jeans agora para o lado esquerdo, ok? Trago para o lado esquerdo, nessa posição, viu? Vou pegar aqui, ó, essa fita que está por cima e vou dobrar no rumo do alfinete. Dobro no rumo do alfinete. Do outro lado aqui também dobro no rumo do alfinete. Viu? Certifico-me que o meio dessa fita está centralizado aqui, olha. O que nós vamos fazer agora? Pego essa ponta que está por cima, trago aqui, ok? E essa aqui por baixo, vou trazê-la aqui embaixo, nas pontinhas. Posso tirar os meus alfinetes e vou tacar outro bico de pato aqui. Olha, vou pegar aqui um bico de pato. Segura bem para as fitas não saírem do lugar. E coloco ele aqui. Vou usar este lado, ok? Gente, olha isso. Nós temos as duas partes prontas. Olha que chique, que lindo. Eu amei essa fita. E vamos alinhavar. Vamos contar os pontinhos juntos? Vamos lá, deixa eu pegar aqui a minha linha e a minha agulha, que está toda enrolada aqui na minha tesoura. Eu, hein, misericórdia? Deixa eu pegar aqui. Estou usando linha de pipa número 10. Super indico para vocês. E vamos lá. Nós vamos dar 12 pontos, ok? Vou começar aqui, vou dar 1, 2, 3. 4. Seguro todas as fitas para não sair do lugar. Tiro o bico de pato. Olha, 4, 5. 5 eu desci. Não peguei todas as fitas. Desço. Puxo a minha linha. O sexto ponto, pessoal. Preste atenção agora que o sexto ponto vamos subir pegando todas as pontas, ok? 6 pontos. Não é para franzir agora, querida. O sétimo aqui eu desco pegando todas as pontas. 7. A linha querendo embolar. Deixa eu ajeitar essa linha aqui, porque ela está embolando. Olha, 7 pontos. 8, 9, 10, 11 e 12 pontos. Eu dei aqui, ok? 12 pontinhos. Vocês podem alinhavar direto ou pode alinhavar uma parte e depois colar. Ok? E a linha está dando nó, gente. Tem base em uma obra dessa? Misericórdia. Olha. E agora o vizinho vai e liga aquele som. Para cooperar com a gente que está gravando, né? É isso mesmo. Eu vou alinhavar direto aqui, ok? Agora, como a gente começou por aqui, a gente vai alinhavar aqui. Vou dar um. 1, 2, 3, 4, 5. Eu desço. Puxo a linha. Seguro todas as fitas. Tiro o biquinho de pato. Olha, o sexto ponto eu vou subir pegando todas as pontas. Gente, certifique de que está pegando todas as fitas, ok? Porque senão, depois vai soltar. 7, eu desço aqui pegando todas as pontas também. Agora, vamos terminar, ok? 8, 9, 10, 11, 12 pontos, Brasil. Ok? Olha. O nosso alinhavo, como ele foi direto, ele vai ficar assim. Ok? Olha, parece uma borboleta, né? Olha que formato mais lindo. Deixa eu puxar a minha linha aqui, porque eu preciso passar ela aqui. Deixa eu cortar aqui a minha pontinha. E nós vamos passar a linha, gente, aqui dentro. Olha, passei dentro lá da pontinha. E vamos puxar com o maior cuidado do mundo, viu, Brasil? Vamos puxar com carinho. Para o laço franzir. Olha, a gente vai puxando, já vai ajeitando as fitas, já vai ajeitando o laço. Para que no final dê tudo, certo? Para que no final dê tudo, ok. Olha. Viu? Vai ficar aquele miolinho ali, mas não tem problema. Vamos dar aqui uma. Duas voltinhas. Dar uma puxadinha. Olha, quando eu puxar, vai ajudar a dar uma fechadinha no miolo. Olha. Agora eu vou dar um arremate. Simples aqui, ó. Vou subir com a agulha. Desço de novo. Venho aqui atrás. Vou dar só uns pontinhos aqui para fechar essa obra aqui, ó. Entendeu? Pode ser só um arrematezinho aqui, gente, por baixo. Só para fechar... Isso aqui. Olha. Deixa eu dar outro nózinho aqui. Vamos lá. Eu não estou entendendo essa linha hoje. Ela está de briga comigo. Só pode, gente. Está se embolando toda eu, hein. Olha, pronto. Posso cortar a minha linha. E agora eu só dar uma ajeitada aqui. Gente, ele já sai bem armadinho. Já sai bem lindão. Está vendo? Olha isso, Brasil. Agora nós vamos fazer a base. Depois, no final, a gente termina de ajeitar esse laço. Vou dar um nózinho aqui porque eu vou precisar. O que nós vamos fazer agora? Dá licença, biquinho de pato. Os três pedacinhos de 26 centímetros. Eu vou fazer assim. Vou passar só uma colinha de silicone para me auxiliar. Gente, bem pouquinho. Vamos passar aqui, ó. Nessa ponta aqui. Olha, você cola o bico da cola na fita só para sair uma tirinha bem pequenininha. Gente, só para segurar as fitas. Viu? Para elas não saírem do lugar. Vamos colocar certinho. Uma do lado da outra. E nós vamos vir com a nossa fita aqui, ó. E centralizar ela aqui no meio. Ok? Centralizo. Olha. Vai ficar assim, beleza? Lindo de bonito, lindo de maravilhoso. Olha, ajeito. Centralizo. Deixa eu vir aqui atrás. Deixa eu ajeitar bem. Olha. Aproveitar que a cola está um pouco mole ainda. Passa a mão bem assim. Tá vendo? Eu não gosto muito de usar cola porque mostra, principalmente na fita branca. Mas como aqui a fita de cima é escura, e não vai mostrar porque essa é a parte de cima do laço. Ok? Mas se vocês não quiserem usar a cola, fica a critério de vocês. Vou selar as pontinhas aqui porque eu ainda não tinha selado. Ó. Para não desfiar, ok? Vamos dobrar ao meio. Dobra aqui ao meio. E vamos dar uma vincada aqui, marcando o meio dessas fitas aqui. E a gente vai fazer um laço gravatinho. Um gravatão isso aqui, né? Ele é grandão. Olha. Pego o trapasso meio centímetro da minha marcação com essa pontinha aqui. Pego essa outra ponta aqui e o trapasso também meio centímetro para cá. Certifico lá, olha. Tá vendo? Certifico que está no meio centralizadinho. E vamos alinhavar agora dando oito pontos, ok? Olha, minha marcação está aqui. Vou dar um, dois, vamos lá, três, quatro. Venho aqui e ajeito. Olha, ajeitei. Quatro, cinco, seis, sete. Deixa eu puxar aqui a minha linha. E oito pontos nós vamos terminar aqui. Oito, ok? Gente, muito importante dar todos os pontinhos do mesmo tamanho para que o laço franze corretamente, ok? Olha, bem lindo, bem lindão. Tá vendo, ó? Quatro gominhos. Vou dar uma, duas voltinhas aqui. E vou dar um arremate simples de baixo para cima. Eu sinto segurança nisso aqui, gente. Opa, volte aqui, menina. Fuja, não. Tá vendo? Essa base como que fica linda. Aqui eu não vou precisar mais de linha e agulha. E os passarinhos estão cantando. Olha que linda essa base. Taco cola quente aqui no meio. Eu gosto de fazer... E a minha pistola, gente, estava desligada. Que legal. Pronto, olha. Apliquei cola quente em formato de um X. Para que o nosso laço fique bem seguro aqui em cima da base. Agora vamos centralizar o laço. Olha lá. Meio com meio aqui na nossa base. E certificar de que está no meio aqui certinho, olha. Viu? É muito importante isso daqui. Dou aquela apertadinha básica para colar. Enquanto dá uma secadinha. Meu bico de pato, pessoal, já está encapadinho. Estou usando aqui o bico de pato de 6,5 cm, ok? Essa pontinha eu deixo para quando eu fazer o acabamento aqui, eu finalizo. E dá aquele acabamento perfeito. Olha. Cola quente. Bico de pato sempre do lado direito do laço, ok? Essa é a frente do laço. Então, eu vou virar nessa posição. E vou colocar o meu bico de pato aqui no meio. Também centralizando ele aqui na minha base. Para que fique tudo bonito, fique tudo lindo. Dou aquela apertadinha básica para secar. Enquanto isso, vou pegar a minha fita number two para acabamento. Sela a pontinha para não desfiar. E vamos lá fazer o acabamento desse lindo laço, ok? Olha. Cola quente na pontinha. Meu bico de pato está para cá. Vamos começar pela parte de baixo aqui mesmo. Olha. Ergo meu bico de pato. Centralizando aqui no meio. Dá uma apertadinha básica. E vamos aqui dar algumas voltinhas. Olha. Já vai ajeitando a base. Vai ajeitando as pontas do laço para baixo. Da forma que ela precisa ficar. Ok? Olha. Eu venho aqui. Já vai ajeitando essa obra. Para que no final fique tudo bonito. Vamos lá. Deixa eu colocar esse negócio aqui bem centralizado. Gente, o acabamento do laço é essencial, ok? É preciso que o laço fique bem acabado. Para que quando os nossos clientes pegarem o nosso trabalho, vão pegar com satisfação, ok? Olha. Chegando aqui, eu vou cortar um tamanho. Porque eu vou usar aqui um finalizador. Eu estou viciado nesses finalizadores. Eu não sei nem cadê. Onde eu coloquei meu finalizador. Deixa eu procurar ele aqui. Acho que ele fugiu, mas deixa eu pegar outro. Deixa eu achar o meu finalizador aqui. Pronto. Achei meu finalizador. Vou tirar o plásticozinho que vem aqui por cima, olha. Esse aqui também tem um plásticozinho por baixo. Tiro os plásticozinhos. Olha que lindo, gente. Essa é a frente do laço, então nós vamos fazer o seguinte. Olha. Vou começar colocando aqui. E vou subir com ele. Nesta posição aqui. Olha. Peraí. Ok. Pronto. Olha, gente, que acabamento que fica lindo com esse aqui, tá vendo? Olha, eu quero ele aqui mesmo, nesse lugar. Então eu vou vir com uma gotinha de cola quente aqui no meio. Pra segurar ele e ele não ficar dançando, sambando aqui em cima do laço. Olha. Dá uma apertadinha pra secar. E nós vamos vir aqui por baixo do bico de pato. pra gente finalizar o nosso acabamento. Tela a pontinha pra não desfiar. Cola quente. E pronto, gente. Chega o bico de pataca essa obra aqui por baixo. Dá uma apertadinha. Essa pontinha, nós vamos passar ela aqui por dentro, que ela vai esconder o nosso acabamento. Olha. Cola quente aqui. Viu? E vamos fazer isso daqui. Gente, esse acabamento aqui fica maravilhoso. Você pega uma caneta, alguma coisa aí que você tiver. Vem aqui, ó. E passa aqui por dentro pra cola secar. Grudando na fita aqui, entendeu? Pra não ter perigo de soltar. Olha. Vazou um pouquinho aqui. A gente tira. Gente, olha esse acabamento. Olha que perfeição. Agora, gente. É só terminar de ajeitar o laço. Olha. Taca os dedos aqui, ó. Dá uma puxadinha nessa aba. Taca o dedo pra cá também. Dá uma puxadinha nessa aba. Ajeito ele aqui. Dobrando para baixo. Taca o dedo aqui. Dá uma puxadinha assim. Puxadinha pra lá. E é isso aqui, gente. Olha a lindeza desse laço. Olha esse acabamento com essa base. Maravilhoso. Vou colocar a minha etiqueta. Porque a divulgação é a alma do negócio, né, Brasil? Estou usando aqui a etiquetinha resinada. Vou aplicar cola quente aqui nela. Pessoal, você que já tá gostando, deixa o like, viu? Eu gosto de colar debaixo da base assim. Olha a etiqueta, tá vendo? Pra que quando a pessoa vire o laço, ela já veja a etiqueta, olha. Vou usar spray de cabelo. Deixa eu pegar um pedacinho de fita aqui. Pra mim colocar por cima do meu finalizador aqui, pra não manchar ele, olha. Coloco aqui. E vou tacar um spray de cabelo pra dar uma engomada no laço. E pra que a durabilidade dele seja maior. Gente, espero que vocês gostem desse laço. É o laço amor. Vi lá no canal Mundo das Pencesas, da Tia Lili. Ele fica muito lindo. Fica um laço glamuroso, um laço charmoso. Sei lá, fica um laço, é muito, é top. É isso aí. Espero que vocês gostem. Gostando, deixe o like de vocês. Aperte o sininho no canal pra não perder as notificações. Sempre vai ter novidade. Sempre vai ter coisa bonita aqui pra vocês, tá bom? Vai lá no meu Instagram. Lacinhos da Teté, o Arley. Segue a gente lá, tá bom? A gente sempre posta as fotos lá no Instagram. Gente, olha isso. Olha que lindo. Com essa fita. Eu tô na tremedeira aqui só. Acho que é emoção. Olha esse rosa aqui, que ficou também maravilhoso. Dá pra fazer com várias cores. Dá pra fazer com fita estampada. Dá pra fazer com fita lisa. Entendeu? Dá pra fazer com temático. É isso aí, gente. Deus abençoe a vida de vocês. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus na paz do Senhor Jesus. E tchau, obrigado.